É muito difícil. Eu acabei de falar em mais de 583 mil mortos no Brasil, as famílias que sofrem com isso. Isso tinha que ser resolvido antes do campo. A atitude de trancar o vestiário da Argentina, Júlio, você veio para a Argentina muitas vezes, eu viajei para a Argentina por um mundo inteiro, é típico do argentino. A minha pergunta é a mesma na abertura da transmissão. Se fosse ao contrário, eles teriam cedido, é lógico que as autoridades brasileiras...